Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Todo mundo aqui, mas acho que veio para o meu aniversário para trocar figurinha. Não vale. Vou ganhar meu presente de aniversário daqui a pouco, que a Zoe está terminando o meu desenho. Felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva a Karina! Viva a Karina! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, rá, chim, chim,ены, com Karina! Karina, Karina! Aê! Veja mais um, mais um! Vocês só são muito engraçadas. O que vocês estão fazendo? O que significa isso, Maru? Não sei. Olha que lindos. Uma menina linda, com os lábios todos vermelhos. E cantava com seus passarinhos assim. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Já deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos deixar a música pronta? Vamos deixar a música pronta já? Vamos deixar a música vai ter, entendeu? Não. Música de neve era o nome dela. Ela tinha uma velha assim, toda, toda. Estaríamos assim. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. E o que essa linda camponesa colheu hoje? Frutas? Chubas. Trouxe muita chuva, né? Olha, gente. Como a Karina é querida. Que delícia. Daqui a pouquinho a gente já vai comemorar. O Manu, você está sentado onde? No satanil. O que você está tomando, Manu? Sabor? Limão. Ai, uma delícia, né? Ai, gente. Está gelado. E olha aqui no escritório. O que estão armando para a Karina, ó. Todo vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E aí